Realmente, Diego, o seu programa alegra as nossas manhãs. Estou aqui costurando e lhe escutando. Um bom dia pra você. Amo muito você. Você é um menino muito especial. Você alegra nossos corações, nossos lá. Às vezes a gente levanta assim, aquela coisa assim. Quando vê sua voz, aquela alegria, a gente fica feliz. Bom dia, Diego. Hoje já começou bom, velho. Começou aquele rastapézinho ali. E a gente tem nos quatro cantos da sala. Foi bom demais. Estou aqui na luta e na escuta. Vamos que vamos. Obrigado, amigo. Gostei da música aí. Só faça boa aí. Música boa. É isso aí. Valeu. Está boa, viu? Uma sequência, hein, Jesus? Está é top.